Só um minutinho. Olá, boa tarde. Então, nós estamos hoje aqui para a continuidade dos nossos debates, história pública, tempo presente. Hoje nós vamos receber duas historiadoras, duas professoras, queridíssimas, parceiras aí, muitos trabalhos, juntas e sempre nessa parceria boa mesmo, né, nesse encontro bom da vida. Então, a professora, professora Sônia Menezes, da Universidade Regional do Cariri, que na verdade é sempre essa nossa ponte com o Ceará e com todo o Nordeste, sempre trazendo as parcerias e fazendo a gente dialogar e aprender tanto. Agradeço muito a Sônia pela presença. Querida Samanta Quadrá, professora aqui da UF, né, esse encontro é do Programa de Pós-Graduação em História, mas com o Labói, Samanta é uma força social no Labói. Então, eu agradeço muito a presença da Samanta aqui para essa discussão hoje, que é uma discussão pensando, sim, essa questão dos temas sensíveis, dos negacionismos, sem perder de vista aí os nossos desafios da história pública, e temos hoje como debatedores o Rafael e a Natália, aqui do Programa de Pós-Graduação em História, da UF, e todo mundo que está aqui, né, nesse primeiro encontro, que amanhã vai estar lá no YouTube, no canal do Labói. Então, eu agradeço imensamente. A gente pensou assim, Sônia, Samanta, uma fala inicial, e depois nós iniciamos a nossa conversa, pode ser assim? Começamos, então, com a Sônia, que está lá no Ceará, porque a gente está virtualmente, mas é como a gente está na UF, né, Samanta? Ah, começamos pelo mais distante. Do mais distante. Então, vamos para lá, e aí também a gente pode ouvir um pouquinho a Sônia, para saber como que está a situação por aí, né, a gente estava conversando um pouquinho antes sobre vacinação e todas essas questões, afinal de contas, a gente está sempre lembrando o tempo desafiador que nós estamos vivendo, elas estão aqui generosamente, nesse contexto da pandemia, do desgoverno, então, agradeço muito, e passo a bola aí para você, Sônia. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, quero agradecer o convite, é sempre um prazer enorme participar de qualquer atividade na UF, que foi minha casa também, né, fiz doutorado aí, foram quatro anos muito felizes, né, conheci aí a Samanta logo de saída, a minha primeira disciplina, né, que eu fiz, foi maravilhosa, e aí conheci a Samanta e aprendi muito sobre a história da América Latina com ela, né. E a Juniela é uma parcerona de longa data aí, que a gente se encontrou no evento aqui, desde 2016, né, aqui no Cariri, de história pública, e de lá para cá a gente engatou uma boa parceria, né. E, bom, é um prazer por aqui, nós estamos em situação parecida com a de vocês, também ainda esperando essa vacinação, né, que não chega, com o coração aos saltos a cada notícia, a cada coisa, porque ninguém tem mais sossego nesse país, mas vamos sobrevivendo, né, vamos resistindo, vamos dando continuidade àquilo que nos faz sujeitos, cidadãos, que é também a docência, que é o ensino, que é a pesquisa, né, que mais do que nunca a gente precisa reforçar esses lugares, né, nesse momento tão dramático que a gente está vivendo. Bom, eu gostaria de fazer uma fala, fiz um texto pequeno, já que era, assim, uma fala inicial, para não fazer muita digressão, eu vou pedir licença para passar um vídeo de um minuto só, tá, pode ser, Juniela? Pronto, eu vou passar esse videozinho de um minuto, porque a minha fala vai ser, ter como mote esse videozinho, tá, só um instantinho, eu vou, eu vou, ele já está aqui. Vocês devem conhecer, vou desligar meu áudio para não dar microfonias. Pronto. A CIDADE NO BRASIL 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 Argumenta que há quatro tipos principais Que levam as Quatro motivos principais Que levam as pessoas A negarem a ciência Eles dizem Que são eles A política Ideológico, político, religioso Moralidade E o desconhecimento da ciência Carnielli Que é um professor da USP De lógica, né Argumenta que Há um último elemento ainda Que precisamos acrescentar A esses corpos Que diz respeito Ao investimento Na dúvida venenosa Diz Carnielli A estratégia É simplesmente Plantar O que se pode chamar De dúvida venenosa Muito diferente Por exemplo Da dúvida cartesiana De uma forma De ceticismo metodológico Difundida por René Descartes A dúvida venenosa Diretamente Diferentemente Da dúvida metodológica Que é fundadora da ciência Apresenta-se Falsamente Como libertadora Nós ainda não sabemos Precisamos De mais pesquisa Pregam os mercadores Da dúvida Alegando falaciosamente Que se uma teoria Científica não é perfeita Como quase sempre acontece Então qualquer um Tem o direito De apresentar alternativas Isso ficou muito claro Isso tem um livro Os mercadores da dúvida Que denuncia justamente A indústria de tabadismo E do negacionismo climático Como essas empresas Acabaram arregimentando Cientistas Para instaurarem dúvidas Que colocaram em xeque A produção de conhecimento Sobre esses temas Em grande medida Esses elementos Se entrecruzam E se aproximam Uma vez que Por exemplo Muitas questões morais São perpassadas Pelas questões religiosas Assim como As escolhas políticas Podem se aproximar De posicionamentos Morais e religiosos Em termos de Negacionismos históricos O elemento político Ideológico Tem uma grande força Nesse sentido O argumento Que todo negacionismo Histórico É atravessado Por uma prática ideológica Que visa Intervenção Em uma dada realidade Afim de minar As bases De conteúdos E conhecimentos Consolidados Que não se adequam A os interesses Políticos Daqueles que os difundem São produções Que desprezam Registros Tentam desqualificar Testemunhos E consensos científicos São portanto Manifestações Muito próximas Daquilo que Vital Nanque Tentou sistematizar Nos anos 80 Quando se referia Ao negacionismo Do local É preciso dizer Que nesse momento Nós assistimos Grandes especificidades Da obra Denúncia Produzida por Vital Nanque No cenário europeu Dos anos 80 Para cá Muita coisa mudou Inclusive o conceito De negacionismo Com o qual Operamos hoje Muito mais Capitalizado Em termos de Manifestação Em sua potência Destruidora Problematizo Portanto Elementos Os caminhos distintos Estar com o histórico Maior e muito Mais visível Nesse momento Mas é algo Que já está Bastante presente Na nossa sociedade Eu vou mostrar Aqui alguns Exemplos É importante destacar Que o negacionismo Conforme ele foi Cunhado Ele foi cunhado Com base Na negação De um dos maiores De um dos maiores crimes Da humanidade Que foi o holocausto Assim a marca Original do negacionismo É a barbárie A desumanização E o profundo Desprezo à vida A normalização Do mal Deixa eu dar um pulinho Aqui Para não Me estender Um elemento Marcante Desculpa Há um claro interesse Nesse sentido Eu faço também Uma argumentação A partir da discussão De Hannah Arendt Sobre A banalização A banalidade Do mal Na verdade Se para a filósofa A banalidade Do mal Ela é muito articulada A burocracia E o sujeito É quase Uma mecânica Dentro disso É preciso reconstituir O protagonismo Desses sujeitos Numa intenção Clara de negar E o holocausto É um desses exemplos Né Desse modo Até meados Dos anos De 1980 Essa disputa Entre negação Do episódio No caso ainda Do holocausto E sua afirmação Através de testemunhos Registros Investigações Inclusive no âmbito Jurídico Ganha diversos contornos Inclusive no cenário No cenário Político Intelectual Francês Interessante notar Que uma das práticas Mais recorrentes Da negação Do holocausto Como chamou A atenção No sol São as tentativas De sua banalização Frente a outros crimes Sendo muitas vezes Apresentado Entre hierarquização Valorativas Que acabam Por relativizar Ou amenizar Os seus efeitos Ao colocá-los Num caldeirão De todos os demais Para Henri Rousseau Esse tipo de prática Corrói o crime Mas também Corrói O conhecimento Na medida em que A banalização E a negação Desses acontecimentos Se estabelecem Estabelecem Comparações Sobre eventos Assimétricos Procurando Equivalências Entre realidades Totalmente Distintas Para exemplificar Como tal estratégia Continua a mobilizar Discursos negacionistas Em nossos dias Basta lembrarmos Como aqui no Brasil Uma das estratégias Utilizadas Para dizer Que a ditadura Implantada em 64 Foi branda Foi colocá-la em perspectiva A outras ditaduras Do Coniçu Um elemento marcante Desse pensamento Negacionistas São, portanto Os usos ideológicos Distintos Que ele desencadeia Por exemplo Um dos nomes Mais expressivos Do negacionismo francês E é um dos referentes Desse chamado E aí é preciso Distinguir Porque até o final Dos anos Até meados Dos anos 80 Essas práticas Negacionistas Eram qualificadas Como revisionistas No meu entendimento Aqui Para mim Ambas Se constituir Na verdade De um mesmo sentido Porque elas nascem Forjadas na justificação Desses argumentos Mas um dos nomes Mais expressivos Desse negacionismo francês É justamente O pacifista De esquerda Paul Racinié Com grande entrada Nesses circuitos O político Adota o argumento Da extrema direita E a teoria Da conspiração De que os judeus Teriam sido Responsáveis Pela guerra Podemos identificar Também o estabelecimento Das comparações Entre crimes Praticados Pelo nazismo Pelo purista E Hitler Pierre Vidal Lanquet Já chegando Ao final Chamava atenção Para a complexidade Das diversas linhas Política e ideológicas Sobre as quais O negacionismo Se esprairava Na Europa E como veremos Uma parte significativa Delas Ainda permanecem Ativas Em vários discursos E foram atualizadas Pelo fenômeno Das fake news A produção Das fake news Hoje Bebem muito Desse tipo De argumento Negacionista Com os quais Foram desenvolvidos Ao longo Do século XX Nesse sentido Poderíamos nos Perguntar Em que momento Podemos situar As bases De negacionismo No Brasil Claro Claro que eu não Vou responder Essa pergunta Aqui Não Mas não Não posso Deixar de fazê-la Essa pergunta É problemática Na medida Em que pode Sugerir Que é uma Possibilidade De identificarmos As origens Dos discursos Negacionistas No cenário No cenário Todavia Dos artigos E produções Escritas Dentro Dentro Da grande Imprensa Brasileira E ela Precisa Assumir O ônus De ter Construído Essa personagem Dentro do Brasil Da forma Como ele é hoje O primeiro Artigo Já finalizando O primeiro O extrato Trata do sentido Do nazismo E sua explicação Com o título A verdadeira direita Publicado no jornal O Globo Em 4 de novembro De 2000 De 2000 Olavo de Carvalho Passa a ser Colunista oficial Do Globo Em 2001 Olavo Costura Os mesmos Argumentos Que os membros Da extrema direita Europeia Utilizaram Para explicar O nazismo Como regime De esquerda Desde a década De 50 Conforme nos denunciou Vital Nanque Diz Olavo de Carvalho Cito É uma farsa Monstruosa Situar nazismo E fascismo Na extrema direita Subtendendo Que a democracia Liberal Está no centro Mas próximo Ao socialismo Nazismo e fascismo Não são De extrema direita Pela simples Razão De que não são De direita nenhuma São o maldito centro São o meio Do caminho Andado São abre alas Do sangrento Carnaval socialista Isso repito De 11 de novembro De 4 de novembro De 2000 Na fala Podemos identificar Os mesmos argumentos Que reverberaram Em boa parte Das postagens Do vídeo Da página Do facebook Da embaixada E contrapostos De forma Veemente Pelo embaixador Alemão No texto Que mencionei Na abertura Dessa fala O escritor Olavo de Carvalho Se tornou Colunista Do Globo Em 2001 E numa busca E numa busca Rápida No acervo Foram identificadas 36 menções De nazismo Em seus textos Isso Estou falando Apenas que ele trata Do nazismo Mencionado Nos seus textos Não o conjunto De material Postado no grupo O segundo texto Talvez ainda Mais chocante Foi publicado No jornal Folha de São Paulo De 20 de novembro De 1997 Esse é um texto Realmente Chocante Principalmente Pelo lugar De onde ele reverbera Que é um jornal De grande circulação O título desse é A verdadeira Cultura negra É preciso a gente dizer Que o negacionismo Histórico brasileiro Ele se espraia Nesses mais variados temas Principalmente Esses temas Que estiveram mais Em evidência De reflexão Pública Social E de direitos Nos últimos 20 30 anos Pois bem O autor faz Uma apologia Ele chama a atenção De que não existe Cultura negra Eu vou ler trechos Dessa matéria Que quem se interessar Pega lá na folha Que realmente Cito Cultura negra Para mim É o aleijadinho É Gonçalves Dias É Machado de Assis É Capistrano de Abreu É Cruz e Souza É Lima Barrito Quer você seria Vossa senhoria Me explicar Como esses negros E mulatos Puderam subir Tão alto Numa sociedade Escravocrata Enquanto seus netos Bisnetos Desfrutando das liberdades Republicanas São paparicados Pela inteligência Universitária Não conseguem Hoje Produzir Senão Samba Funk E macumba E ainda Se gabam Das desprezíveis Criações Como se fossem Elevadíssimas Culturas É que aqueles Ilustres brasileiros Não tinham bebido O veneno Universitário Norte-americano E conservavam Seus cérebros Em bom estado Entendiam que Suas remotas Origens africanas Tinham sido Neutralizadas Pela absorção Da cultura Ocidental Que sua condição De raça Era apenas Um fator Biológico Sem significação Cultural Por si Que a cultura Que tinham Se integrado Não era branca Mas universal Que era mais útil E mais honroso Para o negro Vencer individualmente No quadro Da nova cultura Mundial Do que ficar Choromingando Coletivamente As saudades De culturas Tribais Extintas Essa matéria E desse texto É muito pior No seu conteúdo No restante Isso aqui é apenas Um elemento Uma parte Que eu citei As citações acima Demonstram Que nosso negacionismo Brasileiro Talvez seja Ainda mais brutal E danoso Do que aqueles Que vimos Descritos pelos Intelectuais europeus Porque aqui Entre nós Ele não causa Espanto e horror Ao contrário Ele é celebrado A luz do dia E projetado Sem qualquer Constrangimento Em nossos Grandes veículos De comunicação Há muitas décadas Ressalto Que o problema Aqui Não é o de Existir Alguém Capaz De dizer E divulgar As ideias Conforme As mencionadas Por este Colunício Que eu citei Mas É exatamente O fato De ele ter O canal Aberto Nesses jornais Para dizer Sem haver Qualquer punição Ou questionamento Sobre tais Declarações Obrigada Eita Puxa vida Sônia Muito obrigada Esse seu trabalho Ele é fundamental Então assim Agradeço também Pela iniciativa Por esse seu trabalho Que é um trabalho árduo Nessas discussões Sobre negacionismo Sobre Nessas dimensões Da história pública A Sônia Vem produzindo muito E fazendo O que eu acho Fundamental Que são trabalhos Coletivos Mesmo Além das suas Pesquisas individuais De estar em sala de aula De estar trabalhando Com formação de professor Então assim É a minha Admiração mesmo Pelo seu trabalho E logo a gente Vai poder conversar Um pouco Sobre essas coisas Que tiram fôlego Acho que está todo mundo Sem fôlego aqui Com Com essas questões Mesmo Que nos atravessam E que você trouxe Assim Tão cirurgicamente Então daqui a pouco A gente também Pode conversar Um pouco mais Então é um pouco Nesse sentido Também Pensando Os negacionistas Mas pensando Para além dos negacionistas A questão dos temas Sensíveis Da história A Samanta Vem fazendo um trabalho Também admirável Sobre esses lugares De memória Sobre uma série De questões Que é de uma experiência É uma trajetória Inteira de vida Não é Samanta São muitos projetos São muitas questões A Samanta sempre Em muitos trabalhos Coletivos E sinto que agora Nesse momento Da tragédia dela Acadêmica Ela está Buscando aí Talvez o que é Precioso Para ser trabalhado Nesse momento Então eu gosto muito Dessas discussões Que você vem fazendo Sobre temas sensíveis Na história E quero que você fique Muito à vontade Também aí Samanta Para falar o que você Quiser Os alunos aqui Os pós-graduandos Os debatedores Tiveram acesso A alguns textos Mas é uma Fala livre Obrigada Samanta Pela presença Viu querida Nada Eu que agradeço Seu convite Estar aqui com a Sônia Com a turma Vendo a turma cheia Isso anima a gente A pensar Enfim A resistir E a pensar Pós-graduação E os todos os temas Então Eu fico muito feliz E te agradeço Aqui pelo Pelo convite E também a oportunidade De ouvir a Sônia A responsabilidade Que eu fiquei De falar Depois da Sônia Né Uma especialista Em negacionismo Né Não é A minha Embora eu trabalhe Né Ao trabalhar o tema Da ditadura Ao qual Já aviso Que estou me despedindo Né Desse tema Fazendo essa Transição Também Em breve Enfim Estarei com outros Outras novidades E outros temas E eu acho Que muito Até do que A gente viveu Causou esse Está vivendo ainda Né Tem causado Essa Chega Né Um pouco Assim De trabalho E de pensar Outras coisas E Então Enfim É uma responsabilidade Falar sobre Sobre esses temas E principalmente Depois da Sônia Como a Junielli Falou Né Eu tenho trabalhado Os temas sensíveis Que tem ganho Muitos nomes Passados difíceis Temas sensíveis Passado que não passa E eu gosto muito De ter uma definição Né Do Do que é Né Do que são esses temas sensíveis Porque eu acho que Qualquer tema pode ser sensível Então Para um grupo Para uma comunidade Né Para um movimento Então eu gosto de pensar O que Quando a gente fala em temas sensíveis O que que a gente está falando Em temas sensíveis É E eu tenho trabalhado com a ideia De que são temas Que eles repercutem Na nossa vida Até os dias de hoje Então são temas Não quer dizer que eles tenham acontecido Na história do tempo presente Eles podem ter acontecido O caso da escravidão Por exemplo É um tema sensível no Brasil Né Mas ele ainda tem Ele mexe Ele convoca De alguma maneira De alguma maneira A sociedade A se posicionar a favor Contra Muito pelo contrário Né Sobre determinados aspectos Então eu acho que é importante Que a gente tenha essa definição Né De tema sensível Não quer dizer que seja só Pela violência Ou não Né São temas Que mexem E que vão ter um impacto Ainda no nosso cotidiano De hoje E dentro dessa perspectiva Eu tenho trabalhado Com a ditadura Há muitos anos Já Né Desde a graduação Lá no outro milênio Né Lá no outro século No outro milênio E E esse debate De temas sensíveis Foi algo que eu fui incorporando Principalmente a partir do momento Que eu decidi trabalhar O ensino das ditaduras Né Então como que na sociedade democrática A gente reflete A gente ensina É As ditaduras Quais são os desafios Quais são as polêmicas Né Onde a gente caminha bem Onde a gente ainda tem dificuldade Em trabalhar em salas de aula Eu não trabalho só com o Brasil Né Eu trabalho com países do Cone E Sudamérica Latina Mas com Argentina, Chile e Brasil Né Fazendo essa perspectiva Comparada Então é pensar como que Né Todos esses temas Eles reverberam no Brasil E que tem por trás deles também Toda uma disputa E todo um projeto político Né Então eles também são sensíveis por isso Porque eles mexem Né Não só com a gente pessoalmente Né Com nossas sensibilidades Com nossas questões Mas eles mexem também na arena pública Eles são alvos de disputas Né Eles são alvos E disputas de toda a ordem Eu trabalhei muito tempo Com lugares de memória E consciência Então Né Ocupação de um espaço Que foi um centro de tortura Ou que foi um espaço de resistência Ele Ele é também Né Alvo de toda Né Todo esse debate Que a gente enfrenta Aqui E Então eu penso E eu tenho a oportunidade Que eu digo que é um privilégio De estar no Laboy Onde eu escuto também Marta Né Abreu Web Diz Falando sobre os lugares de memória Da escravidão Do tráfico Da resistência Né E também pensar como que Muitos desses debates Por que são sensíveis Se aproximam do que Quando a gente também fala Das ditaduras Né Como você representa a dor Né Como você representa a ausência Né Em que maneira você Reivindica Políticas de reparação Né Em que momento o Estado Vai assumir uma política De reparação específica Para determinados grupos Seja através de uma lei Que promove o ensino Né A 10.639 É uma política de reparação Né Sem sombra de dúvida Né A introdução das questões afro-brasileiras Da história indígena Nas universidades Nas escolas É uma política de reparação Que visa também Né O combate ao negacionismo Né E ao negacionismo Mais até também Do que o negacionismo A admiração Sobre determinados temas O caso da ditadura Ela tem muito isso Né Conjuga o negacionismo Com a admiração da ditadura É isso mesmo Matou pouco Deveria ter matado mais É E que fundamentam Né Essas disputas Ao redor também De temas sensíveis Um projeto político Né Então Por trás também Dessas disputas de memória É E do negacionismo E da admiração Tem projetos políticos Que fundamentam A nossa sociedade Né Seja projetos que É Que implicam Em você É Por exemplo Silenciar lutas sociais Né Isso é um É um fator fundamental Nessas políticas de memória Da ditadura De conciliação Né E de que você Fundamenta Esses 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 projetos Atuais Então Por exemplo Ultimamente eu ando perseguindo Eu estou escrevendo sobre isso Já apresentei Num evento que a Sônia organizou O impacto das políticas neoliberais Na política de memória Que é fundamental Para a gente pensar Né A gente ficou muito tempo Pensando a questão neoliberal Só pelo aspecto econômico E o neoliberalismo Ele forjou Né Novas parcerias Dentro da sociedade Nova forma De que as pessoas Se colocam no mundo E implicou também Nas disputas de memória Sobre as ditaduras Na América Latina Né Então A forma como silenciou A força do movimento operário Pré-golpe Né A perseguição A esse movimento operário Né Durante toda a ditadura Que foi muito forte Nas ditaduras da América Latina Os trabalhadores São os maiores atingidos Junto com os estudantes Né Então a gente também tem que pensar Nesses temas sensíveis O que eles implicam no hoje Né E implicam praticamente Implicam no cerceamento Da liberdade do professor Né No controle Como um professor Vai ensinar determinadas matérias Né E é uma coisa Que para a gente Eu acho E não que eu achava Eu já achei Né Não acho há muito tempo Que eu não acho mais Que se você conhece a história Você vai fazer diferente Infelizmente Em algum momento Desses 20 Né Desse 30 anos Quase já De carreira acadêmica Em algum momento Eu É Isso passou Mas eu acho que De certa maneira Quem trabalha com ditadura Acreditou que À medida que você Foi tendo acesso A arquivos Né A servos oficiais Da ditadura Não só o testemunho Né Aos filmes Aos documentários A Comissão Nacional da Verdade Que a gente De alguma maneira Iria superar Aquela Né Aquela Aquele período Né Iria superar Eu acho que Também O negacionismo E no caso Da ditadura Eu volto a dizer Que a Sônia Até incorporou Dentro do negacionismo A admiração Né Eu acho que Durante muito tempo A gente trabalha Com ditadura E isso a gente Vê em sala de aula Isso a gente Vê em congresso Isso se bobear A gente vai ver Até nos comentários Desse vídeo Quando for No YouTube Né Ah Não era bem assim Ah Eu vivia melhor Né Eu tinha segurança Eu tinha que comer Eu tinha emprego Né Isso é uma construção Da memória Aonde Né Enfim Em função Da gente não ter Punido ninguém Da gente não ter Investigado nada Né A gente montou Uma Comissão Nacional da Verdade Há poucos anos Permitiu com que Essa narrativa Em determinados setores Da sociedade Ela vingasse Mas ela vingou também Porque aquela ditadura Teve setores da sociedade Né Que a apoiaram E isso reverberou Nos anos 80 Nos 90 Nos 2000 E reverbera até hoje Quando você tem Né Um grupo no poder É Que é Um grupo adorador Dessa ditadura Né Enfim Então O que tem Entre os seus Ídolos Né Torturadores Tem nas suas falas Nas celebrações Né No que a gente chama Né O Steven Stern Chama de datas convocantes Né O 31 de março Que é a data Onde a gente é convocado A pensar E esbarra Nesses grupos E notas oficiais De apoio De saudades De votos De impeachment Em golpe E etc E tal Então acho que a gente Durante um tempo A gente acreditou um pouco Nessa força Até da pesquisa Histórica Que eu acho que também É uma pesquisa Que vem mudando E que vem incomodando Né Muito A mudança Da pesquisa histórica Né A Os nossos Nossos projetos A quem a gente estuda Né A gente chamada Entre aspas Gente comum As novas vozes As novas vozes Que estão aparecendo Né Que aí o professor Vai trabalhar No ensino médio Vai trabalhar No ensino fundamental E se incomoda Né O que para a gente Era natural Hoje Como a gente tem Uma reverbera Muito mais Que cada vez mais Professores de educação básica Também fazem pós-graduação É uma alegria Isso Porque o professor Ele precisa Dessa formação Continuada Então esse aponte Né Que a gente estabelece A Janiele coordena Vários projetos Também na UF Onde você tem A ligação da universidade Com a escola pública Básica Né Isso tem incomodado Né Então eu não sou aquela pessoa Que eu não acredito Ah a universidade Está afastada da sociedade Não A universidade está lá E nossas pesquisas Estão lá E essas pesquisas São pesquisas Que têm incomodado Né Têm incomodado Porque são pesquisas Que contrapõem A essa narrativa Que contrapõem A esses projetos políticos Que hoje estão Né Configurados Em políticas não liberais Em políticas repressivas Né Contra pobre Contra negro Contra LGBTQI Mas Né Elas ancoram Essas políticas Né Vivíamos melhor De um Estado mais forte Né De um Estado que é repressor Né De A gente só vai caminhar Com Com essa Com 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 esse autoritarismo Né De guiar Essa sociedade De alguma maneira E que acabam silenciando Né E manipulando o passado Né Silencia vozes E manipula Esse passado E aí eu acho Que é importante Esse diálogo Cada vez maior Com essa educação básica Porque é onde a gente Também rompe Com isso Né Eu acho que é E é também Apoiar esse professor De educação básica Cada vez mais Na sua liberdade De ensino Né Então eu acho Que é um dos outros Gente eu não estou Me controlando não Estou aqui com o meu papel E estou falando Então assim Junielle me diga aí Quanto tempo eu Eu estou falando E um dos pontos Importantes Eu acho Né Dentro dessa Dessa configuração De disputas De memória Que não é só brasileira A gente não precisa Ter esse complexo De vira-lata Né Achar que tudo Nos outros países É diferente E é melhor Não Essas disputas De memória Elas são vivas Porque como eu disse Para vocês Faz parte de um conjunto De políticas neoliberais De governos neoliberais De governos Que têm projetos Né Políticos Que vão se ancorar E dialogar Com essa listadura De uma outra maneira O que difere Muitas vezes É a nossa capacidade De reação A partir dali E aí Um dos pontos Né Que Que eu Trabalhei Que é o texto Até que eu acho Que vocês leram Né São os lugares De memória E consciência Basicamente Eu trabalhei muito Com Ex-centros de repressão Que foram Identificados Né Que o primeiro passo De um centro de repressão É você identificar Que ali Foi um centro de repressão Recuperar Ou seja Você pegar Aquele Tomar aquele centro Tirar Quem está ali Sejam No caso Tem alguns centros Que são privados Particulares Outro ainda Tinha presença de polícia Outro tinha presença De militares E a partir dali Você Ocupar Né E ocupar Tentando Dialogar com essa sociedade Né É o lugar Né Aquele lugar Ali não é só Onde a história Aconteceu Muita gente gosta De ir para ver Ai o tom de história Aconteceu Né Mas na verdade Ele é também Ele serve de prova Em processos judiciais Ele interage Com aquela repressão Né Ele não é só um prédio Ele tem uma interação Também Com a repressão E isso faz Isso mobiliza muito A esfera pública Né Então você tirar Por exemplo Forças armadas De um determinado lugar E a partir dali Você abrir Né Um centro de De memória Aonde as pessoas Vão poder visitar E saber Que até então Aqueles Ocupantes Daquele espaço O que eles fizeram Ele incomoda E na América Latina Nesses últimos anos O que a gente tem visto É que infelizmente Né Diferente até do que a Sônia Estava falando Na Alemanha Né A Alemanha Ela tem uma política De Estado De combate ao negacionismo E de combate Né Enfim De trabalhos de memória Do nazismo Do holocausto E tudo mais Na América Latina Infelizmente O que a gente tem visto São trabalhos de governo Não são trabalhos De Estado Então são trabalhos Que acabam ficando Muito frágeis Na medida em que Aquele governo muda A gente viu isso aqui Por exemplo Né O governo da presidenta Dilma Aonde ela Por mais críticas Que eu faço E não vou recuperar Essas críticas aqui agora Né Não é o caso Né Ação de políticas de memória Foi um governo importante Para a gente Nesse sentido Né E você vê Como que depois Todas aquelas políticas São questionadas Né Como elas incomodaram Aqui por exemplo Quando teve a ocupação Que as forças armadas Foram chamadas Né Para o Rio de Janeiro Uma das falas Dos generais Foi A gente A gente vai Mas a gente quer uma garantia Que não vai ter Uma nova comissão Da verdade Né Então É importante Que a gente Veja o lugar Que essas políticas De memória Né E esses temas sensíveis Eles ocupam Nessa sociedade Né O quanto que Né Aquilo que Para muita gente Foi Para nós Né Que pesquisamos E familiares E atingidos Né Foi algo Que a gente Achou Que poderia ser Maior O quanto Que incomodou Determinados grupos A ponto De você ver Um general Ter essa fala Né Seguinte Então Os lugares De memória Né Eles são importantes Até para combater Esse tipo de fala Né Para você dar É fortalecer A sociedade Com relação A esse passado Né Não é só dar Informação Né Ah Isso Isso está No livro didático Né Isso está Em tudo quanto é livro Isso está Na televisão Isso está No cinema Não é Né É trabalhar De alguma outra maneira Essa presença Da violência Né Então Por exemplo No México Onde é o memorial De 68 Que é onde a Aconteceu o massacre Na Praça das Três Culturas Né No massacre de Toatelouco Em 68 Ele está Encravado Em uma região Que os barros São marcados Pela violência Então Esse O Memor As pessoas do memorial Como muitas vezes As crianças Não tem como ir ao memorial É o memorial Que vai nas crianças Né Então trabalha com eles Aquela Aquela violência Do Estado Né Quem trabalha Aqui Eu acredito que Vários de vocês Deem aula Na educação Básica E já tenham Ouvido Com o Paton Vamos falar De repressão Na ditadura Comparação Do que as crianças Trabalham Principalmente Trabalham 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 Favela Em áreas Marcadas Pela violência O quanto O quanto Que as crianças Fazem Automaticamente Essa comparação E essa ligação Né Então Acho que tem aí Uma forma Da gente pensar Esse ensino De temas sensíveis E trabalhar De alguma maneira Porque a gente Também é convocado A falar sobre isso E os lugares Quando não tem lugar Para levar No Rio de Janeiro Infelizmente A gente Na questão Da ditadura A gente não tem Ainda aberto Nenhum lugar Onde a gente Possa Levar O DOPS Que ali na rua Da relação Ainda está Naquela disputa O Sérgio Cabral Quando governador Deu para a polícia Civil Depois disse Que ia dividir O espaço Memória da resistência E do outro lado Da polícia Uma coisa Louca Mas enfim Mas que eu acho Que a gente devia ter pego Vai dar metade Não importa Eles vão fazer lá A polícia civil Vai fazer Essa exposição Vai contar Essa história E a nossa exposição Vai ser o diálogo Com aquele grupo ali É isso Porque também É a disputa Desses espaços Mas o Rio de Janeiro Eu agora estou imbuída Disso De fazer roteiros Então você não tem Vou até vender Meu peixe aqui Gente Eu tenho uma conta No Instagram Arroba Lugares de memória Underline Sigam lá Estou igual o youtuber Sigam Curtam Comentem Agachando o sininho Ai gente O que essa pandemia Não faz com a gente Mas enfim A minha ideia agora É criar roteiros Então a cidade Ela está viva Para esses temas sensíveis Está na memória Daquela Daquele bairro Muitas vezes Daquela rua Eu vejo que aqui Tem muita gente Que não é só da UF Então vocês começarem A perguntar Vocês vão ver Como aquilo Naquela cidade Está muito Está muito vivo E muitas vezes Sistemas sensíveis Eles vêm carregados De tabus De pactos De silêncio Sobre isso A gente não fala De medo Porque algumas dessas áreas Hoje são áreas De extrema violência Não eram Mas se tornaram Áreas de extrema violência Então também acho Que tem uma coisa Que é importante Que é a gente Se apropriar Dessa cidade E se apropriar Para contar Essa história Que é uma história Que a gente está contando Há muito tempo E de várias maneiras E de várias formas E que eu acho Que a gente tem Que trabalhar Deixa eu ver O que mais aqui O que eu anotei Para falar E eu acho Que uma das coisas Que infelizmente A gente não Não conseguiu lidar E eu não sei Se a Sônia vai concordar Comigo Foi essa avalanche Das redes sociais Que precisou Que a pandemia chegasse Para a gente também Ir de certa maneira Saída De ter sites E ter canais E ter contas No Instagram E ter Spotify O Laboy mesmo Tem Spotify Conta no Instagram Canal Página no Facebook Página no Twitter Foi também Entrar nessa arena De trabalhos Que a gente já Vinha fazendo Mas eu acho Que agora A gente foi Meio que atropelado Não sei Nessas discussões Que são os canais Da fake news E que a gente agora Enfim Aprendeu na marra Como lidar E a usar E tudo mais Eu acho Que esses lugares Também permitem isso A rota Até o texto Que vocês leram Foi a primeira vez Que eu fiz Uma comparação A questão Da escravidão E a questão Da ditadura Pensando justamente Nessas aproximações Que são possíveis Da gente Da gente fazer Então como que Essa cidade está viva Para isso Para a gente trabalhar Como que a memória Está viva Como é que A gente pode pensar Essa cidade No combate Enfim A todo Todo tipo De projetos Políticos Repressores Preconceituosos E uma coisa Que eu tenho visto Que é muito Tem sido muito legal Que é no Prof. História O programa de pós-graduação Ensino de História Que a Sônia também faz parte É como que os professores Estão fazendo Muitos roteiros Nas suas cidades Como eles estão Recuperando Esse passado da cidade Como que eles estão Introduzindo Esses temas sensíveis Ainda que muitas vezes Nem formulem A ideia de temas sensíveis Mas o quanto Que aquilo tem mexido Com outras questões Dos professores E que tem sido Um ponto também Importante Porque o que a gente Hoje tem que Eu acho que Mais do que combater A memória Positiva da ditadura Eu acho que a gente Tem um combate Que é uma Ação positiva Sobre a democracia Então quando a gente Pensa em sistemas sensíveis Mais do que pensar A ditadura A gente pensa A democracia E tem que pensar A democracia Tem que pensar A construção do lugar De cada um De uma democracia Que está em construção Ela não foi dada Isso foi um erro Eu acho Da nossa transição De 80 A gente achar Que oi A democracia está ali A gente não pensou A qualidade da democracia Que a gente implementou De 88 para cá Ou de 85 Aí nem vou entrar Na discussão da data Nem isso O brasileiro consegue Entrar num consenso Mas E eu acho que É fazer essa crença Na democracia Eu acho que os temas sensíveis Eles permitem Com que a gente discuta isso Discuta esse lugar De cada um Dentro dessa sociedade E como que Essa democracia Ela pode ser Ampliada Ela não está dada Ela está em construção E ela vai estar sempre Em construção Principalmente Numa sociedade capitalista E principalmente Numa sociedade Onde a gente sofre Com o tipo de governo Que a gente tem hoje Esse é um ponto fundamental Muito preocupado Com essa qualidade Da democracia Preocupado Em valorizar Um passado ditatorial E um passado ditatorial Determinado passado Ditatorial Porque ele não valoriza Tudo da ditadura O que ele valoriza Da ditadura? Apenas o aspecto Da violência Nenhum O que a gente vive hoje Não há Em nenhuma das falas Uma valorização Da ditadura Em seus projetos políticos Em nada disso A valorização Da ditadura Se dá Pela fala Da violência E aí Esse eu acho Que é o grande ponto Do que a gente tem Hoje aí De combater É essa adminação Que é pela tortura Não é pelo governo Pela ditadura Até porque a ditadura Teve vários tipos De presidentes Generais ditadores E a gente tinha que saber Tá bom Onde você se coloca Em que momento Da ditadura Você se coloca E na verdade O que a gente vê Não é nem Admiração Às figuras Dos generais presidentes A fala São sempre Em admiração À torturadores Os bastidores daquela ditadura E a violência Então eu acho Que é É um ponto Também da gente De enfrentamento Nessa discussão E tudo que vem junto Nas falas Matou pouco Tinha que ter Torturado mais As expressões A ponta Do calabouço Isso tudo Que também A gente fica Enfim Identificando Aí Então eu acho Que um dos pontos Fundamentais Para a gente É pensar Enfim A educação E E essa parceria Da universidade Com centros Com organizações De estar ocupando Esses espaços Porque eu acho Que é um desafio Grande Que a gente tem Pela frente Como a gente vai combater Volto a dizer Não só O negacionismo A gente vai combater Um projeto político É isso que a gente Combate aqui Né E o negacionismo Ele representa Um determinado Projeto político Ancorado num projeto Neoliberal Né De silenciamento Né De manipulação Desse passado Né E que a gente Tem que estar Dialogando E Combatendo De alguma maneira Bom Era isso Que eu tinha Para falar Não sei se era O que vocês tinham Esperado Mas era isso Que eu tinha pensado Aqui no papelzinho Maravilha Muito obrigada Eu estou aqui Encantada Com as possibilidades Dos roteiros De memória E tudo isso Que você já vem fazendo Né Samanta tem essa capacidade Maravilhosa Para unir as coisas Né Então os projetos Eles sempre ficam Nessa pegada mesmo Da universidade Da escola Tem um caráter De extensão Então é muito difícil Pensar projetos Dessa forma Tão integrada E eu acho Que é mesmo A trajetória Da Samanta E o que ela Vem fazendo Há tantos anos Também Que possibilita A consolidação Desses trabalhos E essa forma Assim tão Tão direta Mesmo Para compreender Esses temas Sensíveis De uma forma Que a gente Fica realmente Convidativo Né Motiva Esse tipo de trabalho Então não deve Não é à toa Que o pessoal Do Prof. História Deve estar super aderindo Aí aos roteiros De memória E a coisa Está acontecendo Imagino Vai ficar bonitão Então agradeço muito Samanta Mais uma vez Sônia E vou passar Aqui a palavra Para os nossos debatedores Eu peço só Que quando Os nossos debatedores Abrirem o microfone Se apresentem E aí Façam aí Suos comentários Perguntas E também O pessoal Que está Aí no chat Também pode fazer Depois aqui A gente faz uma rodada Pode ser assim? Então vamos lá Professora Só uma coisa Diga Carlos Eu estava na semana passada Mas não pude Ah lembrei Carlos Tranquilo Fica muito à vontade também É só abrir o microfone Aí quando vocês quiserem Tá bom Natália Rafael Natália A Natália começa Então aí para a gente Falou Boa tarde a todos Boa tarde Professora Sônia Boa tarde Professora Samanta Eu sou a Natália Sou doutoranda em História Na UF E tem uma pesquisa Sobre as comissões Da verdade Latino-americanas Primeiramente Queria agradecer Pelas falas Foram muito Enriquecedoras E em relação Aos textos Que a Junielle Passou Eu tenho Alguns Comentários E uma pergunta Eu acho que Todos os dois textos Eles permitem A gente refletir Como essas demandas No caso Não só por Memória, Verdade e Justiça Mas também Essa questão Da produção Mediática Negacionista E do interesse Público Pela história Eles impactaram A própria disciplina Da história Que E a forma Com que os historiadores Enxergam Começaram a ver O seu ofício Que Para além de uma disciplina Fechada Entre os pares Começou-se a discutir Essa questão Da história pública E da intervenção Do historiador No espaço público E o texto Da professora Sônia Traz a discussão Sobre verdade E acontecimento Como a verdade E o acontecimento Voltaram Para as discussões Sobre No campo da história E No que diz respeito A verdade A comissão da verdade Também contribuiu Para essa discussão Sobre verdade Em que medida O historiador Pode se comprometer Com a verdade A questão Qual a diferença Entre verdade factual Verdade jurídica E verdade história Em relação A essa questão Das disputas Por representação Do passado Eu percebi Que na comissão Da verdade Ocorreram muito Dessas disputas Tanto assim Externamente Quanto internamente Também Havia muitos disputas Em qual grupo Seria investigado Quem poderia ser considerado Vítima da ditadura Quem não seria Quem seria inserido No relatório Quem não seria Eu queria saber Qual é o papel Do historiador Diante dessas disputas Porque muitas vezes É o A Determinado grupo Social Ou no caso Da comissão da verdade O estado Ele tem uma narrativa Sobre o que são Vítimas da ditadura O que são Graças violações O que não são E os historiadores Eles têm Outra visão Assim Até pelas próprias Pesquisas De quem São as vítimas E do que Se pode considerar Gravas Violações Ou não Então Era isso Ok Obrigada Natália Pela leitura Pelas perguntas Daí Sônia e Samanta Vou anotando E ao final Vê aí o que Elas gostariam De trazer Uma reflexão Rafael Passo para o Rafael Que também É debatedor Oi professora Obrigado Eu vou pedir De antemão Desculpas Talvez minha voz Fale durante o processo Porque Infelizmente Sábado eu tive a notícia Que eu estou com covid Então eu estou tentando Eu estou tentando Caminhar Se você estiver se sentindo Mal Qualquer coisa Viu Pode Pode desligar Não se preocupe Obrigado Obrigado Eu estou conseguindo Levar Assim Mas aos que Já tiveram E sabem O que eu estou falando É muito complicado Você está com um Sedoma Rafael Eu estou com quase todos Na verdade Eu estou com febre Eu estou com tóxia Eu não sinto cheiro Nem gosto de rigorosamente Nada 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 Tudo parece isopor Para mim E o alerta Que eu faço Na verdade É que eu até soube No hospital Quando eu fui fazer A consulta E o teste Posteriormente Que essas novas cepas Elas estão acabando Que elas se manifestam De formas diferentes Em cada corpo Obviamente No meu caso A covid desenvolveu Uma amidalite Ela se apresentou Com uma amidalite No meu corpo Então ela conseguiu Acredito eu entrar E dor de garganta Febre Mal estar É muito complicado Muito tenso Até estava conversando Com a professora Samanta Hoje pela manhã Eu não me considero Uma pessoa medrosa Mas eu estou com medo De piorar O meu problema maior É piorar Então eu faço Esse alerta a todos Se cuida gente E a parte mais irônica De tudo Acho que a vida Muitas vezes é irônica Com a gente Teoricamente Eu me vacinaria Hoje à tarde Eu tenho comorbidade Estou com 33 anos Então seria hoje Pelo calendário do Rio Hoje ou amanhã Se não me engano Acabou que não deu tempo Mas vou Vou caminhão Muita força Muita força aí Para você A gente está aqui E espero A gente tem Essa coisa também Do cuidado E das redes de apoio Nesse momento Que eu sei Que não é fácil Que você deve estar isolado Por conta da situação Então que você tenha aí Bons momentos De tranquilidade também Para não deixar Esse medo Porque realmente Socialmente a gente sabe O problema Mas nesse momento agora É ir respirando mesmo Mais profundamente Que a gente conseguir Para não entrar Mais do que já entrou Porque é muito triste Esse momento Mas a gente está com você E a gente está aqui Com fé Que logo logo Você está super bonzão aí Obrigado Obrigado pelo apoio Obrigado A aula acaba sendo Para mim Os textos também Acabaram sendo para mim Porque eu estou passando mal Uma semana praticamente Mas quando foi No meio da semana Peorou de vez Falei gente Eu estou aqui no hospital Uma coisa acontecendo A médica mesmo falou Olha eu vou te passar o exame Mas acho que não é Amidalite Quase tanto que ela me passou Uma medicação para amidalite Quando eu fiz o exame Saúde de madrugada O resultado era Covid Aí acabou que Os textos acabaram As discussões As aulas acabaram me ajudando Exatamente a passar por isso Por isso que eu fico muito feliz De poder estar participando Hoje mesmo Não estamos Longe de estar 100% Mas vou tentar Dar minha contribuição aqui Vou começar Se eu puder Com a professora Sônia O texto que foi passado Sugestionado para a gente É a questão da história Para o Homer Simpson E essa O fragmento Na verdade o vídeo O vídeo é bem curtinho Sobre Feito pelo consulado alemão Exatamente para exemplificar As questões Quase um texto É um vídeo didático Sobre a questão Do nazismo Tocando negacionismo Na questão da Alemanha Foi um dos textos Foi um dos Das fontes Que eu utilizei Para pensar O meu próprio projeto De tese Eu faço Eu sou doutorando Aqui da casa Samanta é minha orientadora Algo que eu me orgulho muito Obrigado professora Você sabe E esse vídeo Na verdade Acabou que Vendo esse vídeo Eu acabei percebendo Que tem muitas questões ligadas Que foi a tendência Que eu tive Para fazer meu projeto De tentar Traçar um quadro comparativo Entre as questões De esquecimento Sobre o passado Estatorial alemão E o passado Estatorial brasileiro Que a gente vai tentar Trabalhar na tese de doutorado E um dos vícios Que eu adquiri na pandemia Admito Não me orgulho muito Mas faço É sempre que tem Um tema polêmico desse Eu vou olhar os comentários Isso é praticamente Automático meu Automático E esse vídeo Eu tive contato com ele Através do consulado Alemão que eu sigo Até por questões Acadêmicas E eu fui ver Os comentários Desse vídeo E você percebe Que somente no início Dos comentários Muitos comentários negacionistas Isso é uma tônica Praticamente tudo Toda a questão de comentários Você percebe Que o consulado No início Acho que ele não entendeu Muito bem Ele começou a tentar explicar Quando as pessoas Tocavam nesse ponto Não, vocês estão errados Isso é uma viagem O nazismo é de esquerda A Alemanha não sabe O que está falando Muitos comentários Eram nesse tom E você percebe Que o consulado Tentava explicar isso No início Gente, não é bem assim A Alemanha tem Um histórico De exatamente De tentar exemplificar Não só para a sua população Mas para o mundo todo Que tem consciência Do que se passou E tenta combater As memórias Que podem vir a ser positivas Sobre esse momento histórico Então, aí Com o passar do tempo Você percebe Que o consulado Não sei se meio que desiste Ou meio que deixa o barco correr Mas acaba excluindo Esses comentários negacionistas Então, o vídeo me serviu Exatamente para mostrar Que, como a Samanta bem disse No caso brasileiro O passado relativo à ditadura Acaba sendo uma política Governamental e não estatal Na Alemanha Já é uma política estatal Você percebe Desde a década de 60 Com muitas discussões 70 e 80 Principalmente para a frente Que foi inclusive Um dos temas da dissertação Que eu fiz Analisar como os museus Serviram como instrumentalização Na Alemanha Para que políticas estatais De combate ao negacionismo Combate A possível memória positiva Do nazismo Fossem combatidos Os museus foram usados Inclusive sobre isso O próprio museu O memorial Os judeus mortos na Europa Que passa muitas vezes no vídeo Que é um memorial Muito impactante Ele foi idealizado A partir da década de 80 Para ser feito E ele só foi terminado Lá para 2004, 2005 Ou seja Mesmo sendo uma política Estatal alemã O próprio debate Dentro da Alemanha Relativo A existência de um museu De um memorial Sobre isso Causou muita seleção Tiveram comentários Debates na imprensa Ferozíssimos Escritores Enfim Uma série de atores sociais Que se envolveram E hoje é um tipo de memorial Que já está instalado Na capital alemã E até eu lembro Que quando eu pesquisei Para a dissertação Uma das partes mais irônicas Mais uma vez para mim É que uma empresa Que participou da elaboração Dessas estelas Essas pedras que ficam No memorial Ela fazia aquela camada Para fazer com que Não conseguissem pichar As estelas E essa empresa Depois foi se descobrir Que participou Da solução final Ela utilizou Mão de obra Escrava No caso Na Alemanha Para fazer Seus Produtos Ou seja É muito complicado Trabalhar sobre isso E o texto Sobre a história Do Homer Simpson Que é uma coisa Que é um texto Muito gostoso De ler Da professora Sônia Um texto que vai Ele vai se desenrolando Naturalmente E você percebe Que essa questão Do negacionismo E aí vai Até mesmo A minha pergunta Com relação a isso A professora Sônia Para não me alongar muito Depois a professora Samanta Exatamente Para tratar Como Nós Figuras de historiadores Sabemos que A linguagem Utilizada Pela grande mídia Para trabalhar Temas históricas Principalmente Temas que geram Realmente uma repercussão Como é o caso Do nazismo Do holocausto Da segunda guerra A grande mídia Hoje acaba trabalhando Do ponto de vista Muito mais comercial Do que o ponto de vista Acadêmico E isso acaba tendo Penetração em muitos Grupos sociais Que acabam vendo Aquela visão de história Da grande mídia Como uma visão única Como nós historiadores Podemos trabalhar Sabendo das limitações Que temos Para conseguir Contra-augmentar Como bem A professora Sônia Diz Com temas Que Muitas vezes São muito mais Bem apresentados Do que tem o conteúdo Como é que Como historiadores Que estamos Totalmente ligados A rigores acadêmicos Históricos Como conseguimos Fazer uma Contraposição A essa pontuação Como conseguimos Demonstrar Que essa visão Que tem Da história Da grande mídia Muitas vezes Ela é vazia Mas que Como historiadores Não conseguimos Muitas vezes Por N fatores Acompanhar isso De uma maneira Que o conteúdo Seja apresentado De uma maneira Que seja interessante Ao leitor Ao telespectador Enfim E a Samanta Faça uma propaganda Em cima da propaganda O lugar de memória Muito legal Inclusive Eu não sabia Me chocou Até Admito Um dos sindicatos Que Samanta Visitou Aqui em Benfica Se não me engano Um sindicato De trabalhadores Se não me engano Dos metalúrgicos Ele fica A menos de um quilômetro Da minha casa Eu falei Gente Eu passo Para ele Gente Teve uma participação Muito grande Na questão Na pré-golpe Então eu fiquei Gente É muito interessante É muito legal E a pergunta Que eu faço A Samanta Para não me alongar muito Já estou passando o prazo Minha voz também Já está indo Fiquei calado a banha toda Para conseguir levar até agora Samanta Na verdade Como muito bem você observou A política Relativa à memória Da ditadura É uma política Governamental E não estatal Então Ainda mais no governo Que estamos hoje O chefe do executivo Não só Faz alusões Extremamente positivas À ditadura Como se considera Um representante direto Daquela herança Como O Brasil Posteriormente a ele Vai poder continuar tratando A questão Da memória Da ditadura Em suas Exemplificações De projetos De lugares de memória Iniciativas Como a Comissão da Verdade Como A gente vai conseguir Pós-governo Trabalhar Fazer com que Tenhamos uma política Realmente estatal E Na pergunta A e B Na verdade a pergunta B Qual seria o papel Do historiador nisso? Seria somente Um instrumento Para poder fazer Com que essas Narrativas Possam ser tratadas Ou a gente teria Até muito mais funções Do que A princípio Se a gente Se coloca Obrigado Obrigado A presença De professora Sônia De Samanta Várias janelas De abrir na minha cabeça Durante os comentários Samanta Conversaremos Essa semana Sobre isso Inclusive E obrigado a todos Obrigado pela força E por favor Mais uma vez Se cuidem Gente É muito necessário Maravilha Rafael Muito obrigada Você vai ver aí no chat Uma enxurrada De energia positiva Obrigado Logo vai ficar Ótimo Obrigado E esperar aí Esses 15 dias Com tranquilidade Com paciência Que é o nosso desafio Muito obrigada Pela sua leitura E dos textos Vinícius Ou Carlos Quem quiser Abrir o microfone Vinícius Abriu Foi mais rápido Né Vale o Vinícius Desejar força Aí pro companheiro Pra ele ficar bem logo Eu lembro Quando meus pais Tiveram Covid Foi um Aqui em casa Só eu não tive Então Fiquei em desespero Que eu tava Tive a sorte De estar em São Paulo Na época Mas eu queria falar Umas coisas Eu ia falar Comecei Lendo o texto Da professora Simone Abriu um monte De caixinha mesmo O que o Rafael falou Abriu um monte de coisa Trouxe um monte de questão Pra mim Pra pensar a memória A história Eu fui bolsista Da divisão de memória Institucional da FRJ Na graduação Então várias das coisas Ali eu já tinha Com contato E minha pesquisa Foi sobre futebol Mas tinha uma discussão Sobre Enfim Aí um monte de coisa Foi abrindo assim Eu fui olhando Os textos antigos Fui olhando um monte de coisa E foi uma doideira Porque quando a gente pensa Que ela coloca Essa história Pra um Homer Simpson Essa história Pra uma pessoa média Da sociedade Uma pessoa da classe Média básica Ela faz um perfil De quem é Homer Simpson Na hora que eu comecei Eu pensei História politicamente incorreta Aqueles guias lá Do Narlock Que são o inferno Na terra de todo historiador Porque a gente ganha ele De presente de aniversário Ganha presente de Natal E fica entulhando a estante Não sabe o que fazer Que tu não quer nem vender Aquilo pra ninguém ler É um sofrimento E isso me fez pensar também Que ao mesmo tempo São esses caras Que tomam a cena pública Mas no último período Pra não ser repetitivo Com o que falaram antes de mim Também temos visto Alguns youtubers Alguns youtubers Muito mais voltados Pra política Do que pra história Mas tem os da história Que a gente já discutiu No texto sobre história pública Com o camarada do Café História Mas por exemplo Gente como o Jones Sabrina Outros youtubers Que cumprem um papel muito importante De fusão política E também de fusão científica Trazendo vários Isso abriu um novo cenário Que inclusive gera conflitos Entre uma A gente pode chamar De uma inteligência Mais acadêmica Fechada em si Etc E essa inteligência pública Que se coloca cada vez mais Não tem tanto espaço Assim dentro da academia Eu queria falar um pouco Sobre isso Esse nosso papel hoje Seria pra discutir Cada vez mais virarmos Youtubers e menos Acadêmicos Ou é ter que ter Um diálogo entre isso E também pensar Que esses próprios youtubers Também produzem memória Por si Por exemplo Quando o Jones coloca A visão dele Ou o Jones Ou o João Carvalho Do Revolu Show Sobre o que foi O stalinismo Sobre o que Que se pauta lá No meu surdo Parente Groverfur Assim Na minha opinião São todos revisionistas Mas aí é um debate Sobre o que foram Os crimes do stalinismo Que foi a guerra civil Quer dizer Ao mesmo tempo Que esses abrem Novas fronteiras Também produzem em si Algum modelo De decisão política Na escolha Da formulação histórica Ou da Ou da Ou da Gera novos perigos Né Mesmo quando a gente A gente acha que A gente está indo bem A gente também tem Novos perigos Nisso aí Eu estava até conversando Com um amigo meu Professor da FRJ De RI Sobre Ele falou que os alunos dele Entram todos formados Na escola Jonas Manoel E Sabrina Fernandes De política Então a gente tem Um novo cenário Da 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 situação pública Da divulgação De certos conhecimentos Do marxismo Montando a cena Eu queria que falasse Um pouco sobre isso Sobre esse papel Dessa galera Na discussão de memória Nos revisionismos próprios E etc Enfim, é isso Era só Para não repetir Valeu, Vinícius Foi bom te ouvir Te ver aqui hoje Maravilha E passo aqui Para o Carlos Carlos Henrique Isso Boa tarde, gente Todos e todas Boa tarde, professoras Samanta e Sônia É um prazer De alunos aqui Melhores, Rafael Espero que fique tudo bem Com você Eu preparei algumas perguntas Aqui, sim Dialogam com os textos E também com Algumas inquietações Minas Primeira pergunta Como Essa pergunta É mais direcionada Para a Sônia Mas Samanta também Pode responder Como você percebe O efeito Dessa historiografia Mediática Que tem lá no texto Da Sônia Nessa historiografia Mediática Na sociedade atual Vocês acham Por exemplo Que essa falsa elaboração Do passado Influenciou os rumos Da política no Brasil Nos últimos anos Como é que É possível perceber O impacto disso Na sociedade Ou isso fica mais restrito A um nicho De extrema direita Porque eu sei Que circula muito Mas Que de fato Tem uma grande influência Sobre a sociedade Ou é mais apropriado Por os negacionistas Esses grupos extremistas De direita A segunda questão Aqui vocês Qual é a explicação Que você atribui A emergência Dessa memória Negacionista Sobre a ditadura militar Seria Por exemplo A ascensão De um governo De esquerda Nos últimos anos Que foi o governo Do PT Que ficou mais De dez anos No poder Ou até mesmo Políticas públicas Que foram produzidas Com essas memórias Políticas de indenização A própria comissão Da verdade Esse incômodo Que gerou Isso tudo Enfim Como é que Aqui vocês atribuam Essa emergência Dessa memória Negacionista Sobre a ditadura militar Ou a própria abertura Que a mídia dá A esses grupos Como a Sônia falou No início da fala dela E uma terceira questão Mais ampla também É que Eu queria saber Como é que vocês Enxergam Esses campos No Brasil Hoje em dia Nacionismo Sobre os temas sensíveis Tem muita pesquisa Circulando Tem produzida ainda Enfim Acho que é isso Valeu Carlos Muito obrigada Pelas perguntas Antes de passar Para a Sônia E para a Samanta O tempo vai ficar Um pouco Nós não vamos fazer Duas rodadas Então vai ficar Dar uns dez minutinhos Para cada uma Tentar comentar Aí uns quinze minutinhos Tantos temas Porque daí Elas vão ter que escolher Também o que vão comentar Porque Sempre muita coisa Mas essas questões Essas reflexões São muito importantes Os dois textos São estimulantes Tem uma Uma força Para fazer Com que a gente Busque também Diálogos Com outras questões Que não estavam no curso E Realmente Claro que são Caminhos Diferentes Isso é maravilhoso Mas Traz para a gente Esse universo De possibilidades Mesmo Da história pública Das dimensões De tempo presente Que a gente vem conversando Aqui Já há alguns meses Então passo para a Sônia Assim para seguir A ordem Aí das Apresentações E fiquem muito E fiquem muito à vontade Viu Queridas Para fazer Essas escolhas Aí Obrigada Estou aqui Vários anos Ver se eu consegui Pegar tudo Vou tentar fazer Assim um eixo De São excelentes Provocações Rafael Desejo a você Melhoras Que vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Aí você vai ficar bem Estamos na torcida Bom gente Eu vou tentar juntar As questões Que dizem respeito Pelo que eu Pude pegar aqui O que fazer Qual seria o nosso papel De historiador Hoje Historiadoras O que fazer Nesse cenário Será que nós nos entregamos A essa cena pública Como combater Portanto Se essa produção Ela influenciou A nossa sociedade Vamos lá Eu vou Responder a partir De três eixos Sobre a verdade Eu acho que a gente Tem que abraçar Uma discussão fundamental Retomar uma discussão Fundamental Sobre a própria ideia De verdade Na cena pública hoje O que é que ela Significa para essa sociedade E pensar esses processos De construção Desses regimes De verdade Na nossa sociedade E como O problema Do negacionismo Se insere Dentro dessa estrutura De pensamento Sobre a verdade Eu acho que Foucault nos oferece Alguns instrumentais Muito interessantes Eu acabei De escrever um artigo Que vai sair agora Na revista De histórias Sobre isso Que eu tentei fazer Eu acho Isso é uma discussão Dificílima Que a gente Meio que abandonou Porque nós estávamos Bem confortáveis Sobre o que era a verdade Então a gente Estava assim Tranquilo E do nada Agora a gente Tem que de novo Dizer O que é a verdade A gente foi A gente foi meio que Provocado A repensar esse tema Que é fundamental Que é um eixo Fundamental Dentro da estrutura Epistemológica Da própria história O qual nos oferece Algumas reflexões Interessantes Que eu acho Que nos ajudam Um pouco Pensar Modos de veredicção Que essa sociedade Opera E regimes de verdade Por onde ela caminha Por onde ela estrutura E eu acho Que aí É um elemento Importante Para a gente pensar Que o negacionismo Ele não se faz Fora de um protocolo De verdade Com o qual nós operamos Ele está Dentro desse protocolo E elimina Esses pressupostos De verdade A partir de dentro E talvez esse seja Mais o elemento Mais importante Que a gente deva considerar Porque quando eles falam Que vão contar A verdadeira história Que a história Subentende Que existe Uma verdade A ser revelada E aí a gente Coloca em cena Uma dada Perspectiva De verdade Que nós sabemos Tradicional E que predomina Na produção midiática A produção midiática Opera com uma ideia Ou vende Mesmo que essa ideia Seja falaciosa Na realidade Mas ela vende Uma ideia De que A verdadeira história É alcançável Então se a verdadeira história É alcançável Ela também Os pressupostos Que dizem Apresentar resultados verídicos Eles são totalmente questionáveis Porque eles podem Talvez Não ser a verdadeira história Então é isso Com que tanto O negacionismo Como as fake news Acabam lidando Aquilo que exatamente É a fortaleza Da produção Do conhecimento histórico Que é esse Ceticismo produtivo Vamos dizer assim Ou seja Nós sabemos que Nós não conseguimos Fechar verdades Absolutas Na história Mas Metodologicamente Nós conseguimos Estruturar Formas de conhecimento Socialmente E cientificamente Válido Mas esse elemento Que nos agrega Todos os campos Do conhecimento Dizer Nós não temos Essa verdade Absoluta É justamente A fresta Por onde entra O questionamento Do negacionismo Que é aquilo que A gente Vem pensando Então eu acho Que essa reflexão Sobre a verdade Para a gente entender Como é que ela funciona Como é que ela é vendida A verdade é vendida Hoje Então nós Nós nos acostumamos Os meios de comunicação Acabaram Reproduzindo Ou refortalecendo Uma ideia De que a verdade Está em algum lugar E ela pode ser alcançada Está no discovery Está no history Então nós Nós nos acostumamos A dizer A verdade está lá Então as pessoas E aí vamos falar De forma geral Na sociedade Estão Portanto De alguma maneira Acreditando Que de alguma forma Essa verdade está lá Isso a gente precisa Repensar Nesse sentido Esse para mim É um dos maiores desafios Nesse momento De pensar Para mim não dá Para pensar Nem fake news Nem negacionismo Sem pensar Esses pressupostos De verdade Com os quais Essa sociedade opera O que fazer O que fazer Essa compreensão Sobre esses pressupostos Isso não é uma coisa fácil Porque ele vai lidar Com vários elementos Que são bastante complexos De apropriação Desses conteúdos Nas redes E de forma Que isso Não é uma coisa fácil E aí eu me engato Na segunda questão E você me perdoe Porque como Foram muitas coisas Eu fui anotando Mas acho que foi O Rafael Que perguntou O que fazer O que nós vamos fazer Então Será que nós vamos Nos meter a ser youtubers Será que nós vamos Nos jogar no meio Disso tudo Vamos lá Eu de vez em quando Eu tento produzir ali Eu pular algum conteúdo Jogo no canal De YouTube Porque eu acho Que aquilo que Samanta falou A gente E Junior também A gente foi Meio que jogado E obrigado A acelerar Esse nosso processo Nós aceleramos A pandemia Nos fez isso Deu essa acelerada Para que a gente Se apropriasse Dessas ferramentas Que estavam aí Mas nós ainda Não operávamos bem Com elas E isso é uma realidade E isso é um desvantagem Para a gente Porque nós saímos Já um pouco atrasados E reconhecer Que elas são importantes Para mim Elas são importantes E agora Claro que tem Os efeitos disso Isso aí A gente pode questionar Pode refletir Quais são os efeitos Na dimensão do trabalho Do professor Do profissional Isso tem Todo um conjunto De implicações Mas elas são importantes Eu acho que Mais do que Uma mudança individual Será fundamental Uma mudança Na universidade Na ideia De produção De conhecimento Que nós temos Para começar a conversa Tem muito conteúdo bom Eu vejo muito assim Quando eu Dou uma navegada Na rede Que eu fico procurando É a feira livre Você vai andando Naquela feira livre Se você parar Na primeira banquinha E dependendo Dos elementos Que você traz Você pode ser seduzido Na primeira banca Isso vai depender Muito das suas estruturas Cognitivas E do processo De aprendizado E estrutura cultural Que você tem Que isso é importante Considerar Então eu não acho Que sozinhos E embora Eu acho que elas Sejam importantes Eu acho que Essas nossas iniciativas Elas De alguma maneira Nós demarcamos O espaço importante Na cena pública Mas nós precisamos De mais Eu acho que A própria ideia O Turin tem um texto Muito interessante Que ele faz A reflexão Que ele fala Sobre esses passados Práticos E ele vai analisar A própria estrutura Da universidade Eu gosto Desse texto dele Acho interessante Eu acho que a própria Universidade Tem que se repensar Porque nós estamos Trabalhando ainda Com a lógica universitária Que é do 19 18, 19 Dessa produção Do conhecimento E que De repente Nós entramos Num processo De transformação Muito violento E muito rápido Então A gente meio que É aquela metáfora mesmo Você ter que dirigir Trocando pneu Então eu acho Que um elemento importante É repensar A universidade Essa produção Do conhecimento Hoje Ela precisa Entrar em consonância Com essa sociedade Que nós temos hoje Nós temos meninos Que não pegam mais No livro De jeito nenhum Eles se alfabetizam Totalmente Eu costumo dizer Que a gente é a geração Que vai acabar mesmo Eu ainda sou Da geração analógica Toda a minha formação A gente dá a Samanta Também Ela é mais nova Do que eu Um pouco Eu não sei Mas a minha formação Ela foi basicamente Analógica E eu Eu sou essa Nós somos Essa geração De transição E talvez a gente Sofra mais por isso Porque a gente Fica lá e cá Somos puxados Para um lado Mas daqui a pouco Nós não existiremos mais Então cabe nos perguntar Que tipo de universidade Vai dar suporte Para essa outra sociedade Porque a própria Produção do conhecimento Tem que ser repensada Nesses novos desafios postos É muito interessante Porque essa profusão Da circulação Da informação Ela deu um salto Muito gigantesco Que esses lugares Tradicionais Da produção Do conhecimento Não acompanharam E nem mesmo Comunicação Em termos formais Acompanhou Mesmo os jornais Eles ainda estão Correndo atrás Então eu acho Que esse é um ponto A gente precisa Continuar fazendo Essa produção Porque Como eu disse Como nós somos Uma geração De transição Nós estamos tentando Operar com aquilo Que a gente tem Nesse meio do caminho Agora Eu não acho Que será A nossa geração Nesse momento Que vai exatamente Resolver esse problema Eu acho Que esse problema Esse é um processo Que a nossa própria sociedade Eu falo sociedade Não apenas brasileira Mas como um todo Tem passado Nós temos mais problemas Porque na sociedade brasileira Os processos de apropriação Do conhecimento São muito mais fragmentados E o nosso sistema educacional Tem muitos mais problemas Do que outros países Embora seja melhor Do que alguns Então Eu acho Que tem aí Essas diferenças Sobre essas memórias Negacionistas Como pensar aí Se eu engato Com a pergunta Será que essa produção Influenciou a sociedade Vou dar um exemplo Influenciou Por que que eu estou dizendo Que influenciou Eu fiz um levantamento E aí Rafael Eu sou daquelas também Que lê os comentários Com muito sofrimento Sofro Eu fiz uma pesquisa Que eu deixei Fazendo igual a Samanta Eu abandonei Não é que eu abandonei Eu terminei Porque eu também Eu não aguentava mais Eu analisei Fiz um estudo comparativo Entre os leitores Das ditaduras do Brasil E da Argentina No Facebook Eu analisei Mais de 10 mil comentários Eu acho Entre os dois países E eu vou citar Só o caso do Brasil Só um parêntese É muito interessante Enquanto na Argentina Eu não encontrei Um comentário Defendendo a volta Da ditadura É muito interessante Existe sim Uma grande disputa lá Entre os A exigência De que os motoneiros Também precisam Existe toda Essa polarização também Mas lá Eu não encontrei Nenhum Nenhum Comentário Exigindo a volta Da ditadura Ou ressaltando As ações militares Como eu encontrei No Brasil Então eu fiz Um levantamento Na Folha de São Paulo Entre 2010 Até 2018 Que é quando a Folha Abandona No começo de 2018 A Folha abandona O Facebook Por causa das regras Eles explicam O que que eu notei Entre 2010 Que é o ano Em que Dilma e José Serra Se candidatam À presidência da República E a tema da ditadura Vem para a cena pública Com muita força Talvez seja a primeira vez Que esse tema Adentra com uma enxurrada Na cena pública E logo depois Da comissão da verdade Eu praticamente Não encontro Até 2013 Comentários Defendendo a ditadura A grande maioria Veja que nós estamos falando De duas candidaturas Que é José Serra E Dilma José Serra sendo Esse representante Do PSDB De todo esse projeto Liberal Que a Samanta menciona Que vem se aprofundando Cada vez mais Mas eu ainda Até 2013 É muito pouco ainda Os comentários Que vem as redes sociais Defendendo A partir de 2013 E sobretudo A partir de 2014 E aí a gente pode A Carolina Bauer Ter uma discussão Muito interessante Sobre isso O Matheus Pereira De como O processo Todo o debate De reflexão Sobre a Comissão Nacional da Verdade Ela se tornou Uma arena E se viu Para tensionar Ainda mais Essa discussão Então a partir de 2013 2014 Esse gráfico Sobe Ele sobe Se inverte Totalmente Então em 2010 Eu tenho mais ou menos Ali Agora eu não sei de qual Mas a diferença É mais ou menos 6% de pessoas Que defendiam A ditadura militar Que se reverte Em 60% Ali pelo 2014 2015 Por ali É um negócio Incrível Então eu acho Que influencia Bolsonaro abre Sua página Na internet Em 2013 Não é à toa Ele fez 40 e tantas postagens Sobre a ditadura militar Tem um estudo Inclusive do pessoal Do Custileiros Que agora eu não me lembro Que eles fizeram Todo esse levantamento De quantas vezes Ele mencionou A ditadura militar E ele tem Várias postagens Veja o que as coisas Vão se colando Você tem uma historiografia Que ajuda E sustenta A do Leandro Narlok Que é lançada em 2010 Mas alcança Uma grande repercussão Em meados da década De 2010 Ela é lançada em 2009 E você vai vendo Esses resultados Eles não se dão Imediatamente Eles se dão A longo prazo Em médio prazo Vamos dizer assim Então eu acho Que ela influencia E a gente tem Que ter muita atenção Não adianta A gente desprezar E detestar Porque realmente Eu detesto Quando você pega Então eu tentei Fazer análise Naquele artigo Do Homer Simpson História pra Homer Simpson Como esse tipo De escrita manipula dados E manipula Ele cita Se você for lá Ele tem historiografia Cita vários autores Que são conhecidos Mas eles distorcem Os usos dessa historiografia Esse aí é o problema E a gente tem que denunciar Isso aí A gente tem que demonstrar Como é que isso é feito E é falacioso E aí por último Eu acho A partir desses últimos Talvez últimos anos Que eu tenho tentado Ler, aprender sobre isso Tentado entender O que é esse fenômeno Do negacionismo Eu acho que a gente Precisa separar duas coisas Uma coisa É a disputa de memória Outra coisa São as narrativas Negacionistas As disputas de memória Elas ocorrem Em sociedades saudáveis Digamos assim De certa maneira Quando a gente diz Que existem disputas De memória É porque de alguma forma São lugares legítimos De lembrar o passado Mesmo que Esse passado E essas lembranças Tragam problemas A gente pode Por exemplo Encontrar O idoso Que não lembre Da ditadura militar Exatamente Conforme nós A produzimos A partir do conhecimento Então As suas lembranças São muito operadas A partir daquele Cotidiano Que ele vivia E que ele vai demarcando Mas existe Outro tipo de prática Que a gente precisa Denunciar Que é a produção Negacionista Então quando você Pega por exemplo Um texto do Ustra Os dois livros Do Ustra Que embalam A produção Que vem a reboque Dele Eu não considero Aquilo ali Como memória Eu considero Uma clara tentativa De negação Desses crimes Ele utiliza Estratégias parecidas Que os negadores Do holocausto Faziam Não, não foi assim Não era assim Então não é uma disputa De memória simples É uma ação De negação Desse passado Porque Vermos essa situação A olhos mais frios A gente vai perceber Que existe uma linha Por exemplo Estou dando o exemplo Da ditadura Mas existe uma linha Muito bem estruturada De negação Que sim Pode ter influenciado Memórias Mas a gente precisa Restituir Ou colocar E aí é um É um argumento Que eu estou trazendo aqui Que algumas dessas Essas produções Elas precisam ser separadas Do joio e do trigo A gente precisa Dar o nome Daquilo que é negacionismo E que por algum tempo De alguma forma Foi tratado Como uma disputa De memória Nós acabamos legitimando Algumas dessas Não vou dizer todas E do que é realmente Uma disputa de memória Então isso não é nada fácil É uma coisa Muito complexa Muito complexa Mas Bom, eu acho que Eu tentei fazer Esse fechamento Desculpa se eu falei demais Imagina, Sônia Muito obrigada Assim A gente está Feliz com as Com as reflexões E conseguindo aqui Fechar alguns ciclos Aqui das nossas conversas Também Com a sua fala Muito obrigada, Sônia Passar para a Samanta Continuar Bom, queria também Agradecer as perguntas Força, Rafael Vai passar Pensamento positivo Que vai dar tudo certo Bom, a Natália Que falou das vítimas Eu não gosto, Natália Do conceito de graves Violações de direitos humanos Eu acho que isso Foi uma forma Não muito legal De falar assassinatos Torturas As desaparecimentos Acho que uma forma Branda Ainda que não seja De dar os nomes Reais Que as coisas tinham Então a gente criou Esse conceito De graves violações De direitos humanos E a vítima Que você comentou A vítima é uma Construção histórica Então Todas essas Ditaduras Que ocorreram Você vai vendo O quanto À medida também Que a própria pesquisa avança Que a sociedade Ganha segurança Novas vítimas As vítimas vão sendo Elencadas E reconhecidas A medida também Das descobertas Encontros de documentação A princípio Você tem As vítimas Mais claras Entre aspas Mortes De pessoas Torturadas E tudo Mas você vai vendo A medida Em outros Até em outros países Até a demanda De determinados grupos O caso Dos povos indígenas Que entraram E que até então Não eram reconhecidos Então Isso já é Também uma tese Quem são as vítimas E a construção histórica Dessas vítimas Ao longo do tempo O que entra O que não entra O que deixa de falar Por exemplo A Comissão Nacional Da Verdade No Peru Ela teve dois problemas Um foi o problema Da tradução Do Kessua Que hoje está sendo revista Porque eles convocaram Universitários Pessoas que falavam Para fazer a tradução E isso esbarrou Em alguns problemas E também os silenciamentos Então por exemplo A questão da violação sexual Da mulher Em alguns depoimentos Ela não entrou Por orientação Do chefe Da comunidade Então Até Isso hoje já se sabe Então também O que está ali Por isso alguns países Fizeram inclusive Mais de uma Comissão Nacional da Verdade Porque você vai Incorporando Novos atores Novas vítimas E vai ampliando Também A ideia de vítima Eu hoje Eu acho Que uma das questões Fundamentais Quando a gente fala De ditadura É mostrar para a sociedade Que toda a sociedade Ela é vítima Numa ditadura Toda Não tem assim Escapatória Todo mundo Foi vítima Da Ah, vivia muito bem Não vivia É assim Como é que eu vivia muito bem Eu já digo algo Não vivia Não vivia por quê? Porque você sabia O que você podia falar O que você não podia falar Quem era seu vizinho Que você tinha Não frequentava Frequentava a casa Deixou de frequentar Você não teve acesso A uma série de coisas culturais Porque havia censura E você passou Por uma política repressiva De direitos do trabalhador Então se você era Trabalhador na ditadura Você foi atingido Por a ditadura Então Toda política Econômica E trabalhista Da ditadura Eu considero Uma violação Dos direitos humanos Então assim Acho que O maior desafio hoje É falar Olha Todo mundo Não tem isso Eu vivia bem Não vivia Não se ilude Sabe Que você podia ter Essa sensação De segurança Mas que enfim Você sabia Você praticava Autocensura Ah, não posso falar Sobre isso Ah, o chefe Então assim Isso já é uma Uma violação A falta de liberdade Então eu acho Que E a gente ainda vai Trabalhar muito Esse relatório Da comissão Acho que ainda Vão aparecer Novas perspectivas Novas Enfim Vítimas Inclusive Que ainda vão Estar aparecendo aí Ela não é A comissão Acho que na verdade Ela não é o fim Eu acho que ela abre Um debate Dentro daquela sociedade Que vai permitir Com que ela venha Refletir E se ver Muitas vezes ali O que o Rafael falou O sindicato É o sindicato Dos metalúrgicos Lá na Na rua Naneri Onde teve a rebelião Dos marinheiros Que fica ali Perto do Museu do Samba Perto da Mangueira Ela faz parte Hoje do circuito Da liberdade Eu acho que Estou esquecendo o nome Que foi um circuito Criado pela prefeitura Tem uma plaquinha Lá E eu acho Que tem algumas coisas Hoje na ditadura Eu estou muito imbuída Embora Como eu disse para vocês Fazendo uma transição Em termos de pesquisa Eu acho que tem Os dois extremos Da ditadura Eles A gente tem que voltar A eles A gente tem que voltar Ao pré-golpe Para entender O que no Brasil Estava mudando E que incomoda E incomoda Milite Incomoda militares Incomoda O que Aí você vai ver Experimentações Que vão na arquitetura No ensino Na música No trabalho Você tinha Uma sociedade Mudança No Brasil Não sei no que ia dar Mas você tinha E a gente tem que voltar A isso A gente tem que entender O que era esse Brasil Pré-64 Eu tenho feito Campanha Para isso Voltem ao Brasil Pré-64 Para entender O golpe Entender as perseguições Entender Por que aquela Ditadura chega E é voltar Para além Das disputas Políticas Macra É entender Esse cotidiano Do Brasil O que estava Rolando E o que estava Mudando E eu acho Que a transição São dois pontos Que a gente tem Que voltar E tem que abraçar Para entender A forma como A gente se relaciona Com esse passado E com essa Essa ditadura Voltar a esses anos 80 E entender O que tem ali De debate E de disputas Em jogo O que vai Como vai ser Depois desse governo Eu não sei Rafael Como a gente Vai se colocar Eu não sei Eu vivo um momento Que eu já penso Que até o nosso retorno Presencial A universidade Já vai ser diferente Então Assim É um dia de cada vez Então Eu brinco Todo mundo sabe Eu digo que ele não vai terminar o mandato Todo mundo ri de mim Mas enfim Eu estou há um ano Mais de um ano Dizendo isso Vai ficar bom Vai ficar registrado Eu vou vir com minha plaquinha De eu já sabia Mas brincadeiras à parte Eu não sei Como é que vai ficar Essa questão Sabe Eu acho que vai depender E aí É isso A gente tem que voltar lá Para entender O que foi a democracia construída Nos anos Pós-ditadura A gente vai ver O que a gente vai negociar agora Para entender O nosso papel Aí nesse lugar Quais são os acordos Que vão ser feitos Esses acordos Já estão sendo feitos A gente vai vendo Uma notícia aqui Uma notícia ali A gente vai ver O que vai agora O nosso lugar O lugar da universidade Eu acho que a universidade Ela está numa transformação Importante Vinha numa transformação Muito importante Ela está mais popular Ela está mais democrática Ela está mais acessível E que isso já tem provocado Na gente Formas de estudar Diferente De trabalhos Provocados pelos alunos Refletir Eu mesma História da América Latina Saí de um lugar Que eu estava de trabalho E hoje A demanda dos alunos Me perguntam Não tentei sobre LGBT Não tentei sobre negro Povos originários Não sei o que Você tem que ir Naquele disciplina do básico Que você tem O brinco que é Eu começo na Revolução Mexicana E vou até onde dá O que você vai Enfim É o que tem para hoje Como que também A gente foi incorporando Esses temas que chegaram Então eu não sei Qual vai ser O nosso papel Eu não sei Até o Acho que foi o Vinícius Que perguntou Se a gente vai seguir Nas redes sociais Como a gente está agora Se isso foi algo Essa experiência foi algo Que veio para ficar Se foi algo Que a gente vai Aprender a atuar melhor Se a gente vai voltar Para dentro da universidade Embora eu não Acho que a gente Seja aquela universidade Mais encastelada Como uma universidade Não dialoga com a sociedade Acho que a gente Tem que quebrar isso Porque isso não é verdade Vocês estudam na UF Quem estuda na UF A cidade de Niterói É uma cidade Que dialoga O tempo inteiro com a UF Seja em atendimentos Veterinários Médicos Psicológicos Formação de professor Continuada Cultura Tem teatro Tem cinema Então assim A gente não tem Mas acho que a gente Está cada vez mais Aberta a essa universidade E a essa sociedade E a esse diálogo Agora como vai ser Esse passado E esse futuro Eu acho que vai ser De combate Ao que a Sônia falou Ao negacionismo E as disputas De narrativa E de memória E essa semana Até foi hoje Eu acho Que eu fiz um post No Facebook Que eu acho A gente tem que estar Muito atento Às Forças Armadas Os passos Eles estão dando Os passos ali Ontem A presença do Pazuello Na manifestação Ah vai punir Não vai punir Não sei o que A gente tem que abrir o olho Porque se não Daqui a pouco Eles reviram Essa narrativa De Ah Nós ajudamos A salvar o Brasil Da Covid A gente não pode Aceitar isso de novo É uma coisa Que não pode É assim Eu acho Que essa transição Por isso que eu falo Vamos voltar lá Para a transição Também Várias coisas Ali não pode Se repetir Sabe E a gente vive Hoje Uma crise Que quem estuda A transição E os processos Judiciais Eu fico assim Histérica Lendo Algumas comentários Que ele tem Para um advogado Olha só Tem caminho aqui A história Te ensina A punir A ampliação De conceitos De genocídio Para além Da questão étnica As provas Que são fomentadas Os caminhos Os processos Judiciais Da ditadura Já fomentaram As pedras Estão ali E a gente tem Que abraçar Esse caminho Não pode ter acordo Gente Esse governo Vai passar A pandemia Vai passar Não tem acordo Não tem anistia E a gente tem Que pressionar Para isso Não pode ser Uma grande pizza Não pode ser É uma coisa Assim Historiador Professor Não professor O que quer A gente Como sociedade Não tem acordo Né Então assim As provas Isso tudo Que a gente Está passando Hoje Então Ah não A transição Não Não Perguntas sem respostas Elas se repetem Elas ficam ali Naquela sociedade Aquele ciclo Não se fecha A gente Vai ter ações De negacionistas Que vão manipular Essa verdade Vai ter As disputas De narrativas Mas não pode ter acordo A ditadura Ela ensina A gente Sobre isso A transição Ensina a gente Sobre isso Então É E eu acho A gente está Num momento Onde essas disputas Elas já estão aí Né Está na disputa Das forças armadas Que já Vão ler Hoje os jornais As falas dos militares Já é recado Né Está na disputa Dos grupos Né Ela já está Pavimentada E a gente tem que entrar Né Entrar com toda força Falando Com o vizinho Com o feirante Né Onde foi E comentar Porque não pode ter A gente não pode É uma coisa A gente não pode aceitar Sabe Sobre risco Nenhum Sobre acordo Nenhum Não pode ter Esses acordos É Porque vai ser difícil Acho que vai ser difícil A gente reconstruir Os pactos sociais Né Então É Olhar seu tio Né Seu tio negacionista O tio chato Do grupo da família Do Instagram Do WhatsApp Que fez você sair Do grupo da família Que fica mandando Aquele negócio Todo dia Você até tentou Ser gente boa Explicar Para o seu tio Que não é bem assim Todo mundo tem um tio Na família Um primo Uma tia Né Um Enfim Um pai Que manda aquilo Sabe E é você É seu vizinho É seu colega de trabalho Como você vai se repactuar Nesse grupo Com essa Não é Você e o macro Da política É você e seu cotidiano Não vai ser fácil Não Não vai ter Saída fácil Não 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 vai ter Ganhando eleição Né Não vai ter Saída fácil Porque os marcos Né E o trauma A gente hoje vive Um trauma social grave Que é um trauma Que vai ficar Vai ficar Não só nas famílias Que foram desfeitas Né Por conta de morte Da covid Mas vai ficar Porque você vai ter Pessoas com sequelas Que vai demandar O SUS Que vai demandar Né A previdência A previdência Assim Você vai ter um efeito Né Não vai bastar Ah vamos vacinar Todo mundo Ótimo Todo mundo vacinado Vacina para todos Mas O caminho vai ser longo Né De repactuar Relações pessoais De trabalhar Com esse trauma Né Os psicólogos Vão entrar Com muita força Grupos de autoajuda Grupos de ajuda De aconselhamento De acolhimento Né As próprias universidades Como vocês pensam Que vai ser o primeiro dia de aula No presencial Quando a gente voltar Né O que que a gente vai encontrar Naquela universidade Alunos E professores Que morreram Funcionários As perdas Então assim A gente tem um longo caminho Pela frente Um longo Né E se o historiador Pode ter um papel É ouvir Né O que a Junielli Estava fazendo Né Colhendo depoimentos É E é pressionar E mostrar Olha A história já nos ensinou Já nos mostrou Que Essas coisas não passam E a gente tem que resolver agora Né A justiça está aí A justiça É para ser feita É para ser usada Né Aliás Essa Para encerrar Esse foi um dos grandes problemas Eu acho Da transição brasileira A gente não democratizou Muita coisa Os cursos de direito No Brasil Não foram democratizados Várias instâncias Não foram democratizadas Pensando Né Aquela formação Para uma sociedade Democrática A própria universidade Não foi democratizada Vocês foram olhar As universidades Ou vocês estudam Vocês trabalham Todo o regimento Eles fizeram Uma limpeza ali Do 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 Que tinha de autoritário Da ditadura E o regimento Seguiu Não houve uma consulta Uma discussão Então assim A gente vai ter muito trabalho Pela frente Mas eu acho que O principal A meu ver É Não tem anistia Não tem perdão Não tem acordo A história já mostrou Que isso é danoso Isso é ruim Né E eu espero que enfim A gente consiga fazer isso E que a gente consiga Repactuar a sociedade Que Vai ser difícil E olha que normalmente Eu sou uma pessoa otimista Mas eu Acho que a gente vai ter Um longo caminho Aí pela frente E de disputas E de Enfim Né Isso não vai passar assim Né Com uma eleição E com uma saída O que quer que seja Enfim Mas o historiador Vai estar lá Aonde a gente A gente ainda não sabe Né Em que lugar A gente vai estar Não Não sei Mas a gente vai Vai estar aí Enfim Vamos ver Vamos ver Vamos ver Obrigado.